Termina hoje às 23 horas e 59 minutos o prazo final para a entrega da Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2015. Cerca de 15% dos contribuentes ainda não acertaram as contas com a Receita Federal. Até a tarde de ontem, mais de 23 milhões de declarações foram recebidas pela Receita. Este ano são esperadas mais de 27 milhões. A Declaração de 2015, o prazo se encerra hoje, 30 de abril, e foi bem corridinha aí, que o pessoal, a maioria, principalmente dos meus clientes, não sei os outros escritórios, mas a maioria deixou para a última hora, como sempre, os brasileiros, mas graças a Deus consegui entregar minhas declarações. E hoje eu não sei como vai ficar o sistema da Receita Federal. Então, eu acho que vai ficar meio congestionado. Então, provavelmente, hoje vai ter alguma dificuldade para a entrega. Mas até 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, ainda pode entregar. Mas corre o risco das pessoas que deixaram para a última hora não conseguirem. Corre esse risco. Então, se não entregou, eu acho que, se possível, já procurar entregar o mais breve possível. Hoje, né? Hoje, né? Hoje. Estão obrigadas a apresentar a declaração as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 26.816,55 em 2014. Também devem declarar os contribuentes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, onde a soma seja superior a R$ 40.000 no ano passado. A apresentação do IR também é obrigatória para quem obteve em qualquer mês de 2014 ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto ou realizou operações em bolsa de valores de mercadorias de futuros e assemelhados. Se o contribuinte entregar depois do prazo ou não declarar o IR, ele terá consequências? Olha, as pessoas que não entregarem até hoje, né? 30 de abril, a partir da meia-noite já vai ser entrega em atraso. O que acontece quando é entrega em atraso? Gera multa, pelo fato da entrega em atraso, e essa multa, que valor que é? Ela é 1% sobre o valor devido ou R$ 165,00, o que for maior. Então, é no mínimo uma multa de R$ 165,00. Mesmo aqueles que não conseguirem reunir todas as informações para o preenchimento ou têm dúvidas sobre algum valor, devem enviar a declaração incompleta para evitar a multa. Isso porque, mesmo fora do prazo, existe a opção de fazer uma declaração retificadora para evitar cair na malha fina da receita. Dessa forma, o contribuinte evita a multa e pode, então, se dedicar a recolher as informações que faltaram para fazer a declaração retificadora. O primeiro lote de restituições do IR 2015 será pago no dia 15 de junho. Os idosos com mais de 60 anos e contribuintes que enviam a declaração no início do prazo têm prioridade de pagamento nos primeiros lotes. Normalmente, a partir do dia 15 de junho, o primeiro lote, que eles falam lote. E, normalmente, no primeiro lote vem para os aposentados, pessoas que têm problema, que na hora de fazer a declaração, inclusive, têm essa informação que a pessoa pode colocar, se tem alguma doença grave, alguma coisa. Então, essas pessoas vão ter a prioridade de receber essa restituição. A importância de declarar o imposto de renda é evitar problemas futuros, uma vez que a Receita Federal, que é o órgão fiscalizador, tem em seu banco de dados todos os dados dos contribuintes. É uma prestação de contas para o governo, apesar que a maioria das informações eles já têm. Então, seria só cumprir mesmo a obrigação de cidadão. Então, seria só cumprir mesmo a obrigação.